O que é o DJ F7? Como pode isso? Vivo besta no besteira de você Sem cano jogando de quatro na roda Tu vai, você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo besta no besteira de você Sem cano jogando de quatro na roda Tu vai, você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada 50 por cento, 50 safado é 50 por cento 50 safado é 50 por cento 50 safado é 50 por cento Mas a Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo besta no besteira de você Sem cano jogando de quatro na roda Você sabe que eu me amarro Eu me amarro Eu me amarro Eu me amarro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto